E o nosso bolo já está coberto, hoje a gente está trabalhando com bolo super alto, 20 centímetros de altura, isso mesmo, porque drip cake, quanto mais alto, mais bonito, e dia das crianças merece um bolo lúdico, alegre, super especial, e essa decoração a gente vai fazer agora, veja como é simples, fácil e rápido, todo mundo vai conseguir fazer, inclusive eu deixo aí uma proposta, você que tem a sua padaria, ou você que nos acompanha da sua casa mesmo, chama a criançada para ajudar a fazer esse bolo que vai ser muito legal. Nós já passamos o chantilly todo em volta, e agora nós vamos começar já com a decoração, lembrando que a receita da massa e o recheio que eu usei para esse bolo, vai estar aqui na descrição do vídeo. Gente, olha só, eu preparei aqui uma ganache usando chocolate branco e creme de leite, colori com corante azul, e aqui eu colori com corante rosa da Grand Chef, que dá uma tonalidade super forte aqui, bem legal, tá? E nós vamos começar agora fazendo o drip cake, cortando uma beiradinha bem fininha do saquinho, para que ele não saia muito grosso, e vamos intercalar entre rosa e azul, vamos lá? Olha só que legal, vai dar certinho aqui, fica bem intercalado. Olha que bacana, legal, né? Agora a gente vai pegar marshmallow, mas pode ser qualquer tipo de doce que você tiver em casa, ou que a sua criança prefere, e vamos fazer aqui a base do nosso bolo, colocando eles em pezinhos um ao lado do outro aqui. Parte de cima, enche de doce, é dia das crianças, dessa vez pode, e eu sei que tem um monte de gente aí em casa que já é criança, adulto, que vai adorar também comer esse bolo. Então vamos colocar aqui, de maneira que você quiser aí em casa, e aí vem surpresa por aí. Vocês não imaginam como tudo isso vai terminar. Eu escolhi aqui dois pirulitos, aqueles pirulitos do Chaves, né, que as crianças gostam, psicodélicos. Vamos colocar aqui, um azul, um rosa aqui. Tá lindo o bolo? Mas é dia das crianças e merece ter um toque especial, então olha só o que a gente vai preparar pra você fazer com a molecada aí. E agora o melhor pra vocês, a surpresa que eu tinha prometido, vocês vão pegar um balão, encher de miçangas de docinhos dentro, e vai estourar esse balão pra ele cair aqui no bolo. Vamos lá? 3, 2, 1... Uh! Feliz dia das crianças, pra todos vocês que são crianças, e pra todos vocês que tem uma criança aí dentro de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Siga a gente, Revista Padaria 2000. Tem muitos vídeos no YouTube lá pra você aprender e se tornar um grande profissional da confeitaria.